Lugar falado é esse aqui, muito bolado Brota em São João, que cê fuma um escancar De dia é sacanagem, de noite é cachorrada Putaria com a janada Tudo do que o meu time pedido vai ter que fazer Desce novinha, senta pra valer Se sinta a sua vontade em São João, a hora é essa No castelo tem liberação de tcheca E no carrapato tem liberação de tcheca Na caixa d'água tem liberação de tcheca Na tropa da Colômbia tem liberação de tcheca Se sinta a rebala, na bica se arrebenta Em São João tem liberação de tcheca Pro DJ Miltinho tem liberação de tcheca Pro DJ Renan tem liberação de tcheca Pro DJ Ulisse tem liberação de tcheca Lugar falado é esse aqui, muito bolado Brota em São João, que cê fuma um escancar De dia é sacanagem, de noite é cachorrada Putaria com a janada Tudo do que o meu time pedido vai ter que fazer Desce novinha, senta pra valer Se sinta a sua vontade em São João, a hora é essa No castelo tem liberação de tcheca E no carrapato tem liberação de tcheca Na caixa d'água tem liberação de tcheca Na tropa da Colômbia tem liberação de tcheca Senta a rebala, na bica se arrebenta Em São João tem liberação de tcheca Pro DJ Miltinho tem liberação de tcheca Pro DJ Renan tem liberação de tcheca Pro DJ Ulisse tem liberação de tcheca No castelo tem liberação de tcheca Ou então vai EM! Vamos ao passo a passo No castelo tem liberação de tcheca Inscreva-se a vida No castelo tem liberação Amsterdam Obrigado.